Esse é meu rio Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca entrando já bombando com muitas novidades A partir de hoje, Israel estará sempre presente no nosso programa Porque os nossos repórteres, a nossa equipe Foi toda pra Israel gravar tudo que há de bom em Israel E você verá na sua casa, quietinho Um dos maiores países da nossa imaginação Da nossa fantasia, da nossa realidade Israel é emoção, é realidade É uma coisa do passado que permite nos ver o presente de hoje E o futuro, futuro é Israel Pois é, já começando, Sida Moraes teve Erotic Fair Exatamente, as novidades da Erotic Fair A Feira Erótica esteve no Rio de Janeiro Ainda estamos no Rio, hein? Sida Moraes é com você Esse é meu rio Fantasia, todo mundo tem uma fantasia Sexy, erótica, enfim Sexy Fair A gente está aqui, gente carioca invadindo a sua casa Com o que acontece nessa cidade maravilhosa Gente, tem tanta novidade Eu mesma quero saber, eu vim de vermelho porque é fetiche Luna, me fala, como é que esse negócio de sexy rode? Hum, muito bom Pela cara dela é uma delícia Maravilhoso Então a gente vai conhecer, ó Vem com a gente que a gente está chegando até vocês A gente está aqui com a Marisa também Do Absolute Absolute Rio, ai, não sei E ela toda de oncinha Eu estou aqui para dar uma força para a feira Que o pessoal é muito maneiro E a feira é muito grande Ela tem muitas, muitas opções E você vai conhecer todo mundo E vai ter show hoje à noite Amanhã, hoje é do Serginho Amanhã é da Valesca Popozuda A feira está bombando Ela está, está sendo assim Massa na cidade Em pleno feriado Ninguém viajou Está todo mundo aqui Quer dizer que todo mundo gosta de um bom sexo com chuvinho É isso? Sexo com café É o estande que a gente vai para lá agora Que é o pessoal parceiro, amigo nosso Esse negócio de sexo com café ou sem café Tirando tudo isso a sexo Sexo já é bom, né? Se for com café, então, que é uma coisa maravilhosa Deve ser melhor ainda, né? Creio eu Ah, eu acho que de qualquer forma Feito com carinho e com amor, está valendo Meninas, espera aí Deixa eu ver Vocês tiraram foto Espera aí Faz de novo E como é seu nome? Janaína E o seu? Elisa É um sexo Quem é dominante e quem é dominadora? Fala É, é, assim A gente intercala Adoro isso, gente Tem horas que sou eu, tem horas que não Vai dar chicotada mesmo? Claro, né? Vai devagar, tá? Que a gente sente dor Tá bom, pode deixar Vai Ah, ah, ah Ah, que delícia Gente, ó Já É tombei pra cá Tombei pra lá Peguei pra cá Peguei pra lá Uma delícia E como aqui tudo é novidade Você dá um passinho e Pluf Olha só Pera aí, ó Tô olhando Minha calcinha aparece pra quem quiser Se me der dois reais Eu tiro E me diz como é que é participar dessa feira Ai, gente Ai, gente Fiquei até com tesão Não, não vem no sapatão não Pelo amor de Deus Que eu sou evangélica Obrigada, tá? Ana, quanto é que você mede com tudo isso? Dois e dois sem salto E dois e dez com salto Como é que é fazer essa feira Então, na verdade Pra mim Tá sendo uma experiência absurda Eu não esperava o convite pra apresentar Fiquei super feliz Tô apaixonada a cada dia E já tô quase chorando Que vai terminar, né? Mas se vocês me quiserem Na casa de vocês Posso passar meu contato Sou ativa e passiva E boto a mão se quiser Tá bom O que que é aquilo ali, hein? Isso aqui, na verdade É uma almofada Que veio da Igreja Universal Tá Peraí, vamos aqui, ó Menina Vem cá, meninas Vocês vão subir nessa almofada Tá dominando Tá dominando Tá dominando Olha que máximo Bem Só assim, meninas, ó Ele tá na sedução Ele tá ensinando As mulheres a seduzir Ok Bora Três em três aqui Rápido Minha hora já até acabou É um aulão de estileto Três em três Olha que espetáculo E é uma feira Só no poder, ó A menina falou Só que eu não decorei o nome Deixa eu olhar ali É um escândalo isso aqui, ó Aqui é uma aula de sedução Então, eu trabalho com estileto Eu tava ensinando que é essa técnica no salto alto Pra você aprender a andar com mais glamour Por mais feminilidade E viver Então mostra pra gente aqui, ó Lógico Vamos lá Uh Glamourinho Isso aí, gente Estilão, hein Uma salva de palmas aqui, gente Porque, olha, ser mulher não é fácil não, hein Botar salto, então, mais aí Não é, gente Eu tento ser mulher até hoje Pra chegar até você, como é que faz? Minhas redes sociais é Rafael Centurião É no Instagram e no Facebook Bonita ela E como é seu nome? Lara Lara, você faz pole? Sou uma das alunas do PoliFit Studio Gente, mas esse pole tá muito fraquinho Tô com medo de cair Nada Ele é super tranquilo Deixa eu ver, ó E o pole é pra quê? Pra desenvolver a parte sexual do casal? Ou dos dois? É, no caso do nosso estúdio A gente prioriza a questão do exercício físico, né O pole fitness Mas é óbvio que o pole também vem pra agregar Essa parte sensual Apimentar mais a sua relação E até você mesmo, né Porque a mulher também é pra ela mesma Então você aprender pros outros Vale, mas é principalmente pra você Ela trouxe um shortinho, ó Ai, meu Deus Será que a pessoa vai lembrar? Vocês viram aqui um shortinho? Gente, ó Eu quero saber seu nome Raniele Raniele Então vamos lá fazer uma aula Primeiro passo é o posicionamento da mão em relação ao público Isso, arrasou 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 Isso, que linda Uhul Arrasou, super uma Agora vai sair de piriguete Uhul Lacrou Na realidade, gente Isso aqui, além de estimular A mulher a manter o corpo legal O que mais que ela faz? Trabalha muito com a parte de resgate De feminilidade e empoderamento da mulher Que é o mais importante nos dias de hoje, né Gente, olha A pó, ela é muito bacana Mas, ó A língua cai Gente carioca Gente, vamos todo mundo falar Gente carioca comigo? Gente carioca! E é isso aí Gente carioca humilde Nós eles deixamos Até a próxima E aí Simone, deixa eu chegar aí que eu quero saber uma coisa, menina! Tem muita novidade aqui, eu não vou começar por ele. Ah tá, então começa por outro. Satisfyer, Satisfyer. Ele proporciona um orgasmo em um minuto. Ai, mentira! Múltiplo, intenso, inesquecível. Nós fizemos uma cabine, apostando nisso, a gente fez uma cabine, porque ele mais parece um massagiador, pra aplicar creme no rosto. E ele, na verdade, ele é um amiguinho secreto, que a gente pode guardar na gaveta, no banheiro. Na gaveta do banheiro, nem o filho vai perceber o que ele é. Um coelhinho, um coelhinho. É, um coelhinho melhorado. Cadê ele? Meu Deus, é um coelhinho. Gente, é um massagiador normal, né? É, mas ele é violento. Ele é violento. Nós temos o Seduce. O Seduce, ele é 10 em 1. Ele tem 10 funções. Ele serve para o corpo e para o cabelo. E tem feromônio ativo. O que é feromônio ativo? Não tem problema, não. Olha o cheiro. Ele fixa a escova, tira aquele... Chiquida, gente, além de você ficar com, sabe, com balacobaco, você... Meu Deus, você fica cheirosa, né? Sai do banho, ainda úmida, passa no corpo, dá aquele efeito acetinado no corpo, coloca no cabelo, vai deitar. O marido fica louco. Foi bom? Foi bom? Foi bom? Não fala aí. Menina, ela saiu da cabine com o olhinho virando. Você entra nessa cabine, fecha a porta e olha, você sobe as estrelas, desce o céu. Ai, meu Deus do céu. O negócio é punk. Então vou embora, sabe, porque estou trabalhando, dá licença. A Elizabeth tem um monte de apetrecho aqui para apimentar uma relação. Você sabe o que é sexo e fuder? Não. É o sexo de comida, que é o... Ah, é o sexo e fuder. Ah, entendi. Gente, não é besteira, entendeu? Tudo aqui se come. Tudo. Então me mostra. O que você vai comer aqui, ó? Isso aqui você pode até comer. Você quer comer ou quer passar? Ah. Ah, é aí, ó. Se quiser dar uma experimentadinha. Hum, isso aqui é sexo e fuder. Eu tenho um gel. É fuder também. Ele é da flor do jambu. Do Belém do Pará. Hum, experimenta. Super. Pode comer, pode. Segura um pouquinho na língua. Você vai ver o que vai ficar. Que delícia, hein? Agora você não sabe de nada. Espera um segundinho. A língua já fica assim, abusada. Fica quieta. Gente, a língua tá... Gente carioca invadindo sempre a sua casa. Com novidade, com tudo que é bom. Vocês se lembram daquele filme 50 tons de cinza? Pois é, gente. Tem o dominado e o dominador. Aqui, ó. Você tem as ferramentas do dominador. Você vê tudo. Tem a máscara. Tem o chicotinho. Tem a algema. Tem de tudo. Aqui, ó. Se vocês imaginarem que, ó. Todo mundo que faz parte, né? E usa esses apetrechos. Realmente fazem parte de um grupo. Que não é um grupo pequeno. É um grupo grande. Acreditem. Invadindo aqui, ó. O stand do nosso maravilhoso Niso Neto. Olha que pessoa maravilhosa. Cadê sua esposa falando nisso? Tá na mesa redonda lá. Ah, bom. Ela leva a sério o negócio, né? Ela leva a sério o negócio. Bem-vindo. Tudo bom? A minha mulher tá na cama redonda. Gente, isso aqui vai ser um lê-lê-lê, né? Me conta. Um passarinho me contou que vocês estão com... Começando a comercializar os produtos eróticos. Isso é verdade? Verdade. Nossa linha de produtos tá ali. E são sete gés íntimos, como a gente chama. Vou explicar melhor. Meu apelido agora é Vaseline-A-Mem. Então, isso explica tudo, né? Eu tô aqui de convidado. Ainda não abri esse negócio. Abri outros negócios. Ele pode ser nosso. De repente nós estamos aí. Pra saber, você já experimentou esse Vaseline-A-Mem? A minha filha, na minha idade, se eu passar esse Vaseline-A-Mem, eu desmaio. Eu não posso ter emoções fortes, não. E há quanto tempo, assim, quanto tempo você demorou pra criar essa ideia? Pra botar essa ideia no comércio? Há mais ou menos uns três ou quatro anos tudo começou com a peça, né? Enquanto isso, minha mulher tava escrevendo o livro. Esse aqui, o Vem Transar Comigo. E aí, do livro, a gente mais ou menos adaptou pra peça. E aí, a gente veio tentando descobrir o que realmente esse mercado gosta. Esse mercado gosta de gel. Gosta disso aqui, ó. Gente, vamos ver esse mercado. Tem algum aberto? Esse é o que vibra. Ih, mas olha o bem-vindo. Já foi... Já tá animado, hein? É, eu tinha... O que eu tô fazendo aqui? Vim fazer um show hoje. Um show de humor na feira. É. E de quebra, claro. Olhar alguns produtos e ver o que rola, né? Eu vou ver isso aqui, ó. Essa boa maçã, um dia, eu boto um pouquinho aqui. Ela é como extinto, tá? Sim, mas tudo que é caíbe, você não é pra comer mesmo, né? Volta aqui assim, assim, ó. Você vai ver que em alguns segundos ele vai dar uma sensação de que vibra. Agora, imagina isso nos Países Baixos. Ah! Ah! Ele tem um princípio ativo chamado jambu, que é uma planta paraense. Ficando com a linguadura aí. É, exato. É, ele vibra. Ele vibra. Ele dá um... Dá um trimelique. Gente, que coisa estranhíssima isso. Estranho. Imagina isso nos Países Baixos, realmente. É uma loucura. A minha pergunta é o seguinte... A minha pergunta é o seguinte... Você vai levar... Aonde? É uma feira erótica que você pergunta se eu vou levar aonde? Vale a pena, viu? Não, justamente eu quero saber o seguinte... Esse aqui é qual? Interessante isso, viu? Esse aqui... A gente fica dura mesmo. Esse é o Intense. Ele é um excitante feminino. Sabor... Lixia. Aham. E a mulher vai com o dedinho e coloca lá no fundinho. E dá um lance. Ele é meio apimentadinho, sabe? Uma delícia. Sabores exóticos, texturas perfeitas. Não, porque na realidade o sexo é um negócio que tem que ser bem feito, né? Vamos combinar? É uma referência, né? Tem que ser... Se não for bem feito é que nem bolo, desanda. Bom, não vou conseguir entrevistar os dois porque os dois... Eu tô de língua dura, não consigo nem falar com a língua dura. Eu fui passar esse negócio... Imagina, pra minha idade tem que passar isso lá embaixo mesmo. Fica tudo duro. Fala um pouquinho, viu? É, porque vai que passa demais, vai ficar três dias. Não, tem que ser um pouquinho, um pouquinho. É. Três dias, vou fazer o quê três dias? Três dias. Três minutos, fica tranquilo. O que é que eu vou fazer? Casado há 38 anos, três dias excitado dentro de casa. Bom, eu queria agradecer os dois e te desejar sucesso. Obrigado. Aparece lá no nosso blog, vemtransar.com.br, tem tudo lá. Com certeza, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Cid. Beijo, beijo, beijo. Boa sorte no programa, sempre. Beijo, amor. Gente, carioca ficando por aqui, não troca de canal não, hein? Cris Souza. Ela quer... Olha que calcinha linda. A gente não tá no By Night, Lucena Gimenez, mas a gente tem nosso valor. Poderosa. Obrigada. Obrigada, Cris. Adorei. Linda, linda, linda. Beijo. Gente, carioca, olha. Gente, eu vou sair toda arrumada aqui, ó. Nossa, que máximo. Como é que é o nome? Um plugue de metal com vibrador. Gente, um plugue de metal. E olha aqui, olha o detalhe aqui, olha. Olha o botãozinho. É uma joia, né? É uma joia, peraí. 50% de casais, de mulheres, quem compra mais? Hoje tá muito variado, né? Hoje o pessoal não tem mais preconceito, entra na loja, compra à vontade, né? Você é um guerrilheiro, né? Menino, se alguém te encontra aí no caminho, não vai querer mais guerrilhar, vai guerrilhar com você. Pode guerrilhar, fica à vontade. Estamos aqui pra aproveitar. Você é stripper, você normalmente faz isso aonde? Eu sou stripper, sou performance também, faço performance em boates, danço em casas de swing. Trabalho com tudo, tequila. Inclusive, tô trabalhando no espaço tequila também. Ah, legal. Faço de tudo um pouco. O que que já aconteceu mais bizarro com você durante o strip seu? Ah, de não conseguir nem começar o strip praticamente. Com 30 segundos de música, a mulherada vir, puxar a calça, acabou o show. Não tem mais graça. Gente, não pode ser assim. Você tem que ser devagar, acaba com a graça. Acaba. A calça é a última coisa que você tirar. Qual é o detalhe que você tem que se preocupar muito antes de fazer o strip? Muito. É. A roupa tem que estar completa. Tem que chamar atenção. A minha não tá completa ainda, entendeu? O que que tá faltando aqui? Tem que chamar atenção na hora que entrar. Tá faltando tudo praticamente. Não tô nem com metade da roupa. Não tem colete, a camisa. Tem colete, tem... Chapéu? Não, chapéu eu não uso por causa do cabelo. Estraga, né? Tem uma arma com laser, tem tudo. Menino, quer dizer que o povo gosta de brincar com essa arma com laser? Só gosta de brincar com a arma, né? Só gosta de perigo. Um é bom, dois é o suficiente, mas ninguém dá conta. Eles, a profissão deles é séria, eles são strippers. Seu nome? Márcio Reis. Márcio, como é que é esse negócio de fazer strip? Particularmente aqui na Sex Fair, nós estamos essa semana, é a hora inteira fazendo eu e Felipe, mais um outro amigo. E fazemos também casa de swing aqui pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil todo. Mas essa semana especial aqui na Sex Fair, só para a mulherada conferir também. Tem o show para os homens, mas nós fazemos total para as mulheres, para poder estar trazendo entusiasmo. E também para os homens, para poder estar aprendendo a fazer para suas esposas em casa, que nunca é demais ter muito conhecimento. Então estamos aí trazendo para seus esposos, para poder levar para as suas mulheres em casa também. Vem estar aprendendo que venha conferir no stand de stripper, oficial da Sex Fair. Você, quanto é que você mede? 1,90. Tu está mais para lutador de UFC, do que para stripper, meu Deus do céu. Ué, mas estou aí para mostrar o que puder para uma mulher assim, bonita, assim. E a gente tem que mostrar tudo, não tem como. Bem, o assunto que a gente vai tratar hoje aqui é um assunto que não é que tenha virado moda. Já acontece a ser antes de Cristo. Mas que na realidade ninguém tem coragem de confessar ou dizer o seu desejo, né, Júlio? Com certeza. Ninguém tem. As pessoas infelizmente têm receio de como a sociedade vai encarar, de como a sociedade vai te estigmatizar. Então as pessoas têm receio em dizer se praticam ou não swing, troca de casal, menage. E você, Cris? Há quanto tempo vocês estão casados? 11 anos. Já somos do meio liberal, somos um casal swing, ele é há 10. Há 10 anos já. E conhecemos casais que já são casados há 30 anos, já estão há mais de 25 anos no meio liberal e vivem muito bem. Entendeu? Como é que funciona esse site de swing? Conta pra gente. Você que desenvolveu essa ideia? É, na verdade eu surgi de uma necessidade nossa, né? A gente começou, eu e a Suzy, começamos a frequentar casas de swing já tem bastante tempo, né? E eu vi que precisava de um lugar pra encontrar todo mundo, botar todo mundo junto. Virtualmente? Virtualmente, né? E aí acabei criando o site, hoje o site está com 9 anos, mais de meio milhão de usuários. Então é bastante gente, 20 mil acessos por dia, mais de 30 mil acessos por dia. Então, e acabou juntando o pessoal que curte, que tem curiosidade, que tem vergonha de se expor, mas que quer de repente conhecer esse meio e ver como é. Entendeu? Se sensualizar um pouco nas fotos também, porque você pode postar fotos dentro do site. Se exibir um pouquinho, né? Que nós mulheres gostamos assim, a gente se exibir e receber elogios, né? A gente coloca uma lingerie nova, a gente quer que as pessoas olhem pra gente e falem, nossa como que você está linda e maravilhosa. Então a pessoa posta essa foto com uma lingerie, não precisa de mostrar seu rosto, né? E vai receber lá seus elogios, né? Isso é gostoso. E do exibir é legal, né? Inclusive pra mulher, né? Você receber elogio do marido, é normal o seu marido dizer que você é linda. Ah, verdade. Agora você receber um elogio de 200 homens falando, nossa, você está linda. E de outros casais. E de outros casais. Ou até outras esposas falando, nossa, você está linda. É verdade, as outras esposas falando, nossa, que lindo, como que você está linda nessa lingerie, como que você está linda nessa foto, entendeu? Isso é muito gostoso. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu estava perguntando pra ela nos bastidores. Qual é a segurança, né, que ela estava me explicando, de você, você se associa, você se associa, né, vira um membro desse site, ok? Aí eu gostei de um casal. Como é que eu vou saber se realmente esse casal existe, é real ou é virtual, que só eles criaram? Esse problema, nós temos uma forma de certificação dentro do site. Mas o que a gente recomenda é que tenha os mesmos cuidados que tem em qualquer rede social. Porque o Facebook também tem fake. Tinder também tem fake. Todos eles têm fake. Então a melhor forma que a gente recomenda pra todos que estão no mundo virtual, no nosso ou qualquer outro, no sexo com café ou em qualquer outro site, não que seja liberal, que sempre marque um encontro no local público, onde tenha muita gente, converse bastante pra poder se sentir. E não emarcar em um local escondido, privado e direto pra um local que você vai fazer alguma coisa. Porque você corre esse risco. E no sexo com café, nós temos, a gente tem esse método, né, dos certificações, das certificações, que seria o quê? Eu sou um casal diplomado, tá? Eu e o Júnior somos reais, então nós vamos poder apadrinhar um outro casal que conhecemos pessoalmente. Pra esse casal se tornar diplomado, ele tem que ter mais quatro certificações de outros casais. Entendeu? Então as pessoas podem entrar no site, eles vão ver, nossa, esse casal aqui foi diplomado pelo casal Leal, pelo casal XXX, pelo casal YYY. Então, realmente, eles têm cinco certificações que comprovam que aquele casal é real. Então a gente pede também pras pessoas olharem por ali, entendeu? Não ir se encontrando com o casal. Ah, eu acabei de me cadastrar no site. Legal, é ótimo, entendeu? Nesse caso, aí sim, você marca pra se encontrar no local público. Mas quando você tem já um casal dentro do site, que ele é diplomado, que ele já tem todas as suas certificações, a gente dá praticamente 100% de garantia que aquele casal é real, entendeu? Então a gente tem esse cuidado, porque se tratando do mundo virtual, é muito difícil a gente administrar isso. Então essa foi a melhor forma, né, dos casais poderem confiar e acreditar no nosso produto, que é o Sexo com Café, no nosso site, entendeu? E tem mais segurança também, né? Tem mais segurança. Mas sempre não evitando o encontro no local público. Então vamos aproveitar, vamos dar o, quem for adepto, né, o nome todo, www.sexocafé.com.br O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que convenções eróticas pra você. Agora é contigo, Resky.